É isso aí, Ediléia! Não, é isso aí. Tá procurando mesmo a cara mais conhecida. É que vai ser o primeiro bom. Eu tô queretinha de novo. É meu? Oi, amor! Ele olhou ali, ó. É meu pedaço. É que vai ser o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é meu. Ediléia! É um pedaço de bolo, Ediléia! Mas Ediléia é um pedaço de bolo. Não é, mentira! Cadê o meu pedaço, Abigail? É meu pedaço de bolo! 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 Ela te ajudou a se arrumar, né? Não vai ganhar uma camisa de Corinthians! É meu pedaço de bolo! É meu pedaço de bolo!